Olá, muito bom dia pra você. Está começando o Bom Dia Alep desta terça-feira, hoje, dia 12 de março de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. A Assembleia Legislativa quer ampliar debate sobre reajuste da tarifa de ônibus intermunicipal. Eu estou propondo que se amplie essa discussão para todos os outros municípios aqui que estão no raio de 100 quilômetros de Teresina. Além de Altos, Beneditinos, Coivara, Campo Maior, Zé de Freita, União, Lagoa Alegre. Período da quaresma aumenta a procura por peixes, ovos, legumes e verduras. Cresce a apreensão de animais silvestres em Teresina. Os animais resgatados durante as apreensões são levados para o centro de triagem da Polícia Ambiental, localizado no Parque Zoolotânico, para, posteriormente, serem soltos em local adequado. E ainda, o Hospital do Mocambinho oferece serviços de urgência e atendimento ambulatorial para pacientes de Teresina. Na primeira sessão plenária da semana, os deputados estaduais voltaram a debater o aumento no valor das passagens entre Teresina e Altos. O tema deve ser pauta de uma audiência pública. Vamos conferir mais detalhes. A Assembleia Legislativa do Piauí vai discutir em audiência pública o aumento no preço das passagens dos ônibus que atendem a linha Teresina-Altos. Na tribuna, o deputado estadual Francisco Lima confirmou que pretende convidar representantes de todos os municípios que fazem parte da grande Teresina para o debate. Tem um requerimento ali do deputado Varto e eu estou propondo que se amplie essa discussão para todos os outros municípios aqui que estão no raio aí de 100 quilômetros de Teresina, a qual a legislação considera um tratamento diferenciado. Além de Altos, Beneditinos, Coivara, Campo Maior, Osade Freita, União, Lagoa Alegre. Então, para a gente discutir o aumento na tarifa do transporte, mas também as condições de transporte e a própria situação dos transportadores, do transporte alternativo e do preço das passagens. Então, acho que é uma temática importante e que a Assembleia precisa se debruçar, porque é também polêmica e a gente precisa avançar no sentido de regulamentar melhor essa situação do transporte passageiro aqui no entorno de Teresina. O deputado esteve em viagem ao município de Lusilândia no último final de semana. A cidade ganhou uma série de melhorias estruturais. Estive lá acompanhando o ministro Elton Dias, junto com a deputada Janaína, a prefeita Fernanda Marques, e ali foram entregues veículos originários de emendas parlamentares do deputado Florentino e outros. O ministro participou, fez uma visita ao restaurante popular, que fornece cerca de 500 refeições diárias, e também anunciou construção e reforma do CRAS e do CRES do município. Então, a política de assistência social sendo implementada com o apoio do ministério, coordenado pelo ministro Elton Dias. Ainda falando das ações da Assembleia Legislativa, o prédio da casa, que passa por reforma, recebeu ontem uma vistoria em busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha e zika. O dia D contou com uma ação de técnicos da Alep e uma equipe do centro de zoonoses. Após dispensão nas áreas internas e externas, foi realizada uma palestra de conscientização para os servidores da casa. A semana na Assembleia Legislativa teve início com uma ação diferente. Agentes de endemias da Fundação Municipal de Saúde fizeram vistorias atrás de possíveis locais que pudessem abrigar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha. Depósitos, jardins, corredores, abrigos, todos os possíveis ambientes onde o mosquito pudesse se abrigar eram verificados. Trabalho feito minuciosamente pela equipe. É a primeira vez que uma ação dessas acontece na Alep. A ideia é que a gente mostre para a sociedade que cada um tem que fazer a sua parte. Enquanto instituição, a Assembleia Legislativa teve a preocupação de procurar o centro de zoonoses para que a gente possa também fazer aqui na Assembleia essa varredura, mas não só na Assembleia. A ideia é que a gente faça todo um diálogo com os servidores, com os colaboradores, para que isso se replique nas residências. Cada um fazendo a sua parte, nós iremos vencer essa questão do crescimento da dengue aqui em Teresina, também em todo o país. E uma ação como esta tem uma enorme importância, já que o Brasil vive um crescimento nos números da dengue. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, somente nas primeiras oito semanas de 2024, foram 1.216 notificações da doença. Um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. O peso é de muita importância, porque às vezes a empresa é contratada pela limpeza. Às vezes a falta do monitoramento diário não demonstra o resultado do controle do Aedes aegypti. Porque controlar o Aedes aegypti não é só a limpeza em si do lixo, mas é saber que o lixo propicia uma proliferação do Aedes, dando as condições ideais que o Aedes expressiva, que é umidade e temperatura. Por isso, falamos que cada um, e cito como exemplo ao cara o repórter e a repórter, entenda que é de responsabilidade individual você entender que a saúde está nas suas próprias mãos. O deputado Ziza Carvalho também já contraiu a doença e faz recomendações. Eu já tive dengue e chikungunya, mas a pior de todas que eu tive foi a chikungunya, viu? Porque você não consegue sair da cama, todas as articulações ficam entrevadas. Até para ir para o banheiro você vai se arrastando, segurando nas paredes. O mal-estar horrível, dor de cabeça, é uma virose realmente muito complicada, tanto a chikungunya quanto a dengue. Por isso a importância de se ter todos os cuidados de não deixar água acumulada nos seus quintais, pneus velhos, garrafas, tudo que puder acumular água, evite na sua casa para não deixar esse mosquito procriar e trazer tantos males como ele traz, porque realmente é uma doença complicada que pode levar até a morte. Carlos trabalha na Alepe e sabe muito bem as consequências de contrair dengue. A experiência foi horrível. Duas semanas, os três primeiros dias foram insuportáveis. Dores, febre e doía meu ouvido, não sentia gosto de nada. Impressionante. E aí no terceiro dia fui para o hospital e aí custou. E aí imediatamente a minha sorte, tomando suco, vitaminas, que eu fui melhorando. Mas foram duas semanas muito preocupado. Ele lembra que o combate à dengue é tarefa diária e apoia a iniciativa da Assembleia. Muito importante. Esse trabalho realerta. Seria bom ter rotinas de um trabalho desse aí, porque as pessoas se esquecem. E um copinho d'água, qualquer coisa, uma vasilha cheia d'água, atrapalha. Nesta segunda dia D de combate à dengue na Alepe e na Praça do Povo, os técnicos da Fundação Municipal de Saúde apresentaram um calendário eco-epidemiológico, com dicas para manter o ambiente de trabalho e os lares livres do mosquito transmissor da dengue. Os técnicos enfatizaram que a participação de todos é essencial. E é sempre bom que medidas simples podem evitar a proliferação do mosquito. Limpar o quintal, lixo, recolher o lixo, jogar fora, materiais que possam acumular água, recolher e quando chover ter a maior extensão básica, principalmente com a Bepo, espia, fora, não deixar obstruir a passagem d'água, depois garrafa, lata, recolher e jogar no lixo. Aí ficou importante alerta. E a seguir, reunião, debate, ações e estratégias para fortalecer o trabalho dos conselhos de classe no Piauí. A gente volta daqui a pouco. O dia 8 de março foi o prazo final dado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para o preenchimento e entrega do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios em cumprimento da lei da igualdade salarial. Mas quem se aplica a essa lei e como ela funciona? Para responder essas e outras dúvidas, nós vamos conversar com a advogada Adriana Carvalho. Bom dia. Seja bem-vinda, doutora Adriana. É um prazer receber. Bom dia, Juliana. É um prazer mesmo estar aqui mais uma vez para tentar elucidar algumas dúvidas com relação a essa lei. Doutora Adriana, a gente está no mês de março, né? É um mês onde se comemora o Dia da Mulher, a gente não pode fugir desse tema. Porque quando a gente fala dessa igualdade salarial, a gente sabe que ela ainda existe mais no papel do que na prática, né? É isso. É verdade, Juliana. E o Brasil, ele tem avançado nessa tentativa de tentar minimizar o possível essa disparidade salarial que, na realidade, é uma injustiça. Mulheres que exercem a mesma função, com o mesmo empenho, com o mesmo tempo, precisa ter uma remuneração semelhante, igual àqueles que também fazem esse trabalho. Como é que na prática dessa lei é preciso que essas empresas cumpram? Olha, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e, em 1988, com a Constituição Federal, o artigo 5º, o artigo 7º, já previa essa igualdade salarial. Já previa a igualdade de homens e mulheres para obrigações, para deveres. Mas, estava lá na Constituição, né? A CLT, por sua vez, também, o artigo 461, também prevê essa igualdade salarial. Mas, na realidade, Juliana, o que estava faltando é a efetivação dessas normas, né? E a lei 14.611, ela veio para regulamentar, ela veio detalhar, ela veio dizer os pormenores de como as empresas vão ter que agir a partir de agora, né? E, caso não haja, vai ter uma penalidade severa, né? Porque, até então, como você falou, ficava no aspecto legal, ou seja, ficava na lei, está lá no papel. Homem e mulheres são iguais em deveres e obrigações, tem que ter a mesma remuneração, mas ficava assim no âmbito teórico. Agora, não. Com a lei, com o decreto, as empresas vão ter que se adequar. As empresas que são da iniciativa privada, elas não vão poder mais ter a sua folha de pagamento como uma caixa preta, né? A partir de agora, essas informações vão ser disponibilizadas. Mas, obviamente, que é obedecendo a LGPD, né? Que é uma outra legislação que também precisa ser observada pelas empresas. E aí, as empresas hoje, elas precisam ter toda essa estrutura para poder fazer essas informações acontecerem. Doutora Adriana, que critérios devem ser levados em consideração perante essa lei, né? Turmando como base essa lei, para que essas empresas realmente façam pagamento, né? Desses salários para homens e para mulheres. A gente precisa entender que essa lei, ela se aplica, pelo menos inicialmente, a empresas que têm de 100 a mais funcionários, tá? Empresas menores, elas não foram contempladas nessa lei, pelo menos inicialmente. E as empresas têm uma série de medidas, de mecanismos que elas vão ter que se adaptarem para poder implementar essa igualdade salarial, né? Com capacitação, com a questão do relatório realmente semestral, as empresas vão ter que elaborar um relatório semestral. Aliás, a palavra apropriada não seria elaborar, mas seria preencher o E-Social e o Emprega Mais Brasil, né? Para que esses dados possam ser cruzados pelo governo e o Ministério do Trabalho e Previdência vai fiscalizar, vai auditar esses dados na tentativa de verificar se há, se ainda está ocorrendo essa política injusta que é a separação de valores para homens e mulheres que exercem a mesma atividade. Doutora Adriana, caso durante um momento desse de fiscalização seja constatado que essa empresa não está cumprindo com essa igualdade salarial dentro da empresa, mesmo que esses dois funcionários, homem e mulher, cumpram a mesma função, estejam recebendo salários diferentes, o que pode acontecer, então, com esse empregador? Pois é, o que vai acontecer é o que mais dói em todos, que é o bolso, né? A empresa, primeiramente, ela será advertida, ela vai receber, como o auditor fiscal chega lá na empresa, ele não pede para olhar os livros, os documentos, se ele encontrar qualquer irregularidade, ele notifica. Então, as empresas serão notificadas no prazo de 90 dias para elaborar um programa, onde vai ser contemplado as medidas de igualdade salarial, que visem minimizar essas disparidades. E não é só igualar salários, é também promover a mulher no sentido de que, quantidades também, Juliana, tá? Porque, às vezes, eu posso igualar, fazer equiparação salarial, mas eu tenho muito menos mulher nos cargos de chefia, de direção, de assessoramento. Então, as mulheres, elas têm que ser alçadas para essas posições também, né? Então, as empresas que não cumprirem isso, primeiro, elas serão notificadas. Caso elas não apresentem aquilo que o Ministério deseja, elas serão multadas e a multa é muito elevada, né? Até 100 salários mínimos e, havendo reincidência, isso pode ser dobrado. E também a empresa pode pagar uma multa de 3% da folha de pagamento. Então, é muita coisa. Ficou alerta, então, ainda, a advogada trabalhista, né, tributária, Adriana Carvalho. A gente agradece, doutora, a sua participação aqui no Congresso. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas informações e esclarecimentos. Obrigada. Bom dia. E olha, foi realizada ontem, na sede da UAB Piauí, uma reunião de diversos representantes de conselhos de classe do Estado, com o intuito de debater os desafios e avanços desse trabalho aqui no Piauí. O encontro reuniu representantes de 15 conselhos de classe para debater os desafios de cada área profissional. Eles trataram sobre as funções desses órgãos na promoção do bem comum da sociedade. Anfitrião, o presidente da UAB, Celso Barros Neto, destacou que a troca de experiências promove o fortalecimento do trabalho dessas instituições. Essa reunião é muito importante porque nós temos um grupo, um grupo dos representantes dos conselhos de classe, que envolve milhares de pessoas, cerca de 200 mil pessoas, 200 mil profissionais no Piauí, e que esses profissionais têm seus interesses que são muito comuns, que relacionados a piso salarial, a concurso público, a convênios, a qualificação, a fiscalização profissional, e tudo isso envolve, de forma quase que unânime, todos esses conselhos. E no momento de começo a gente tira, a gente extrai realmente muitas ideias, muitas projeções para as nossas gestões também. Os representantes dos conselhos elencaram as principais demandas e avaliaram como positiva a reunião. A gente tem pautado aqui a questão do exercício legal da nossa profissão, onde a gente atua fiscalizando os estabelecimentos de saúde para que nós tenhamos a garantia que a população tem recebido atenção do fisioterapeuta e atenção do terapeuta ocupacional, essa é uma pauta em comum, como também a reforma tributária, que atinge aí os nossos profissionais autônomos. Foi sobre a questão da perícia econômica, né, alguns profissionais precisam estar atuando no mercado, na perícia econômica, e esse profissional precisa estar procurando o conselho para se registrar. Então, não só na questão da perícia econômica, mas também da educação financeira. Nós estamos observando aí que tem muitos gurus aí da economia, muitos gurus da matemática econômica aí que estão se atuando na área, mas eles não estão registrados, né, e muitos deles não estão nem em concurso de economia finalizado, né, alguns não são nem bachareis. Então, precisa esse profissional estar registrado no conselho para atuar nessa área. A gente aplicou um pacto federativo. Isso a gente pode explicar como é. O Brasil é um país sem fronteiras, então eu posso trabalhar no Piauí, posso trabalhar em São Paulo, posso trabalhar em Roraima, e essa fórmula que a gente encontrou para fazer com que os profissionais possam transitar pelo país igualmente, normalmente, com essa liberdade de trabalho, é algo que a gente pode estar contribuindo e ensinando, né, da mesma forma que estamos aprendendo com a experiência dos demais conselhos. A gente sempre observa que a maioria das situações são semelhantes nas profissões liberais e muitas das soluções, elas podem ser aplicadas no CRESC, também na UAB, no CRM, em outros conselhos, e todas essas situações a gente tem trabalhado em comum, em conjunto, para defender, né, não só a profissão específica, aquela do qual o conselho representa, mas proteger todas as profissões e, sem sombra de dúvida, aquelas pessoas que buscam os nossos serviços. Todas as propostas e demandas sugeridas pelos representantes dos conselhos não ficarão apenas aqui na reunião, elas deverão ser apresentadas em breve para as autoridades políticas. Através dessas ideias em comum, dessas perspectivas que temos em comum, a gente vai levar isso para algumas autoridades, para os representantes. Por exemplo, nós temos ano de eleição hoje de todos os municípios, né, então nós vamos levar também propostas para levar isso para o debate político, levar isso para que as pessoas possam saber o que está se passando nessas entidades profissionais e levar isso para o debate político, porque toda categoria profissional deve ter, deve ser ouvida nesse debate político que tem. Então isso é importante, é um dos fatores que vamos levar aqui nessa reunião. E no próximo bloco, o AB Piauí lança cartilha com orientações sobre os direitos e deveres do consumidor. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí. Reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. O Dia Nacional do Consumidor é na próxima sexta-feira. E para esclarecer sobre seus direitos e deveres, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, lançou uma cartilha para tirar as dúvidas dos consumidores piauienses. Algumas ações estão sendo feitas para chamar a atenção dos consumidores essa semana. E tem uma justificativa para isso. É a Semana do Consumidor. Um dos projetos apresentados é a Cartilha do Consumidor. Uma ferramenta essencial que oferece orientação e proteção em todas as etapas das relações de consumo. A OAB, junto com a sua comissão temática, vem fazendo um trabalho comemorativo a essa data tão importante, que é o Dia Internacional do Consumidor. A OAB preparou aí uma série de eventos, através da sua comissão temática, para fingir dar publicidade, fazer esse trabalho pedagógico e explicar ao consumidor seus direitos básicos, além de trazer as novidades jurídicas que a legislação vem trazendo nessa seara, aclarando para novas situações que o mercado do consumidor vem trazendo com relação a eventuais práticas abusivas, danos. Então a comissão tem esse trabalho pedagógico de trazer ao consumidor essas novidades legislativas e também aclarar sobre como proceder em situações de prejuízo na relação de consumo. A semana começa com orientações ao público em alguns pontos da cidade, como na Praça Rio Branco, onde uma tenda foi montada pela OAB para falar sobre temas atuais e relevantes, como o superendividamento, LGPD e consumo sustentável, além de chamar a atenção para possíveis práticas abusivas em promoções durante essa semana. O comércio brasileiro aproveita essa data para fazer uma série de promoções, aquecer o mercado. Então o consumidor nessa situação tem que estar atento aos seus direitos, principalmente nas compras feitas pela internet, verificação de sites, comprar em sites de confiança, ficar por dentro do seu direito de arrependimento, que é de se arrepender em sete dias em compras pela internet, por exemplo, na compra em lojas físicas, ficar atento à política de troca, os prazos de garantias legais, tudo isso a gente trouxe na nossa cartilha, explicou de forma clara e didática para o consumidor. Estamos aqui em praça pública, aqui aberto, prestando essa assessoria gratuita para o consumidor que tem eventuais dúvidas nessa situação. E olha, atenção, os contribuintes têm até o dia 5 de abril para pagarem o IPTU 2024 com descontos de 12%. Para sabermos mais sobre esses descontos e quem tem direito, nós vamos conversar com o coordenador especial da Receita do Município, Henri Portela Lopes. Bom dia, coordenador, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Olha, muitas pessoas ainda costumam desconhecer os seus direitos em relação ao IPTU, né? A gente tem aí até o dia 5 de abril a questão desses pagamentos do IPTU com desconto. Eu queria que o senhor falasse, então, para todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, quem tem direito a esses descontos? Bom, primeiro, os contribuintes que não têm débito com o IPTU de anos anteriores e os contribuintes que optarem em pagar antecipadamente o IPTU até o dia 5 de abril de 2024, em conjunto com a taxa do lixo ou a contribuição de nação pública, terá um desconto de 12%. Mas é bom lembrar que o senhor terá direito esse desconto se o contribuinte acessar o site da Prefeitura, iptu.teresina.upi.gov.br, e de posse do seu CPF da inscrição imobiliária, acessar o site para impressão do PIX ou do QR Code para efetuar o pagamento. O IPTU é uma taxa, né? Que todo mundo tem que pagar? Não é bem uma taxa, é um imposto. E com esse dinheiro do IPTU, com a arrecadação, é onde o município, a União, o Estado mantém para cumprir as suas obrigações para com o contribuinte, com a população. E quem pode ficar fora do pagamento desse imposto? Nós temos as isenções do IPTU, né? Por exemplo, Teresina tem uma isenção que poucos utilizam essa isenção, que são os portadores de câncer e AIDS. Esses portadores dessas doenças, que tiveram um único imóvel e tiver um valor venal até R$ 132.371,00 na base de dados da Prefeitura, poderão solicitar essa isenção do IPTU até o dia 4 de abril de 2024. Coordenador, essa isenção também se aplica para aquelas pessoas que possuem imóveis com energia solar, né? Sim, os proprietários que possuem energia solar poderão solicitar essa isenção do IPTU e terá direito a 20% do valor do seu IPTU, desde que esses 20% não ultrapassem a R$ 1.000,00 durante cinco anos. O prazo para solicitação dessa isenção é o mesmo, tanto para essas pessoas que possuem energia solar em casa, como para essas pessoas portadoras de AIDS ou que têm a câncer? Sim, o prazo para solicitar a isenção é 4 de abril de 2024. Após esse prazo, perderá direito à isenção. Coordenador, quando a gente fala dessa isenção, né? O senhor falou que há esse direito, mas como as pessoas podem, então, fazer o pedido dessa isenção, a documentação necessária, onde elas devem ir? A Prefeitura tem três pontos de atendimento. A CAP Centro, na Coelho Rodrigues, a CAP do Show do Automóvel, que fica na João 23, e a CAP onde funciona o Rio Putichof, no Espaço Cidadão. Ele deverá solicitar essa isenção presencialmente ou através do processo teresinense digital. O documento para os portadores de AIDS ou câncer tem que apresentar o laudo médico e fazer a solicitação. Olha, quando a gente fala desses descontos, né? As pessoas que quiserem aproveitar esses descontos, elas têm até que dia para pagar o IPTU com esse desconto de 12%? Terá até o dia 5 de abril. A Prefeitura não vai mandar boletos para a Casa do Cidadão. Os boletos só serão encaminhados no vencimento da primeira cota do IPTU, que é no dia 7 de junho de 2024. Esses, sim, irão colocar os boletos diretamente pelos Correios, mas com desconto de apenas 7%. Quem estiver aí com débitos atrasados, né? Há alguma possibilidade também de parcelamento desses débitos? Sim, a Prefeitura funciona até o dia 1º de abril de 2024, refiz. Todo contribuinte que tiver algum débito com a Prefeitura, ISS, PTU, Alvarado de Funcionamento, poderá pagar esses débitos com desconto de 100% de juros e multas, 50% de atualização. E se o contribuinte desejar parcelar, poderá parcelar de 12 a 90 meses com desconto de 40 a 80%. Excelente benefício para quem quer manter em dia suas obrigações tributárias. Coordenador, para que as pessoas entendam melhor, né? Muitas pessoas acabam ainda desconhecendo, né? Esse imposto do IPTU, ele dá direito a quê, né? A que benefícios públicos? O Estado, a União, o município, desenvolve atividade financeira, que é a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas, como calçamento, saneamento básico, construção de shoppings, escolas, saúde. Para vocês terem uma ideia, o Shopping Cidade foi construído com recursos totalmente do IPTU. Então, esses recursos voltam para a comunidade através desses serviços públicos prestados pela Prefeitura. Após a passar dessa data, né, de 5 de abril, as pessoas ainda podem pagar com desconto? Sim, até o dia 7 de junho é a primeira cota ou cota única do IPTU, porém, com desconto apenas de 7%. Ok, então a gente agradece a participação do coordenador especial da Receita do município, Henri Portela Lopes. Muito obrigada, coordenador, pelos esclarecimentos, pelas informações e bom dia para o senhor. Bom dia, estamos à disposição. E olha, neste período da quaresma, diminui o consumo de carne vermelha pelos católicos. A preferência é por peixes, ovos e verduras, o que aumenta a procura por esses produtos pelos consumidores. Na Nova Ceasa, a procura pelo pescado tem aumentado neste período do ano. A variedade de opções é grande. Piratinga, tilápia e tambaqui são os peixes mais procurados. Os permissionários abastecem o estoque com a chegada da mercadoria. A procura nesse tempo está muito grande. Tanto o tambaqui, tanto a tilápia, o branquinho e o piratinga. A procura mais hoje está do tilápia. Estamos vendendo muito, é um peixe ótimo. Os preços também estão, nesse período, aumentando um pouco. Hoje, nesse momento, nós temos o tambaquinho de R$ 15,50, a piratinga de R$ 30,00 e o branquinho de R$ 18,00. Nós temos o filé da tilápia de R$ 42,00, o do tambaquinho R$ 35,00. Mas hoje mesmo, em filé, a procura é mais da tilápia. Não tem igual o filé da tilápia. E como é tradição para os católicos não consumir carne vermelha durante a quaresma, a venda de ovos aumenta de forma considerável nesta época. As famílias costumam caprichar no consumo de bolos e tortas. Este gerente de vendas avalia a procura pelo produto. Aumentou muito nesses últimos 15 dias. Bastante, que tanto tempo dificuldade para carregar os produtores, nós tivemos dificuldade para carregar, tanto tempo dificuldade para carregar, por falta de mercadoria na base. Preço, nós tivemos um aumento aí de 50%, nós tivemos um aumento nesses últimos 15 dias. Hoje, nós estamos vendendo a cartela do grande a R$ 18,00, R$ 19,00. O vermelho, R$ 20,00, R$ 21,00, dependendo do tamanho do ovo. O ovo sempre procura? Sempre. Nesse período agora, a procura é grande. Nesta época, os feirantes da Nova Ceasa também faturam com a venda de verduras. No local, a movimentação é intensa. Tomate, cenoura, batata, quiabo, abóbora e feijão verde. São os produtos mais procurados. Tudo faz parte da tradição. A procura está muito boa, porque esse período remete a verduras, frutas, feijão verde com machismo, quiabo, abóbora e a venda da saladinha. Cenoura, batata, beterraba, repolho, tomate, tudo é produto que tem uma venda aumentada nesse período por conta da Semana Santa. E a procura está boa, as nossas ofertas estão excelentes. Esse ano está dando para o piauiense abastecer a sua cesta, a sua geladeira. A nossa cenoura, batata e beterraba está na promoção ali R$ 6,99. O tomate, como sempre, ele dá um reajustezinho, mas está entre R$ 7,00 e R$ 8,00. Mas está de boa qualidade. Porque outros anos, nesse período, ele está muito rachado e está caro. E nesse, ele está com a qualidade excelente, está o preço razoável. E olha, um projeto de desidratação solar dos alimentos está sendo utilizado na agricultura familiar piauiense. Permite que os alimentos mantenham o sabor e tenham mais durabilidade. Vamos conferir os detalhes. Na busca por soluções para impulsionar a geração de renda na agricultura familiar, o professor Alexandre Miranda, da Universidade Federal do Piauí, desenvolveu um projeto que utiliza a energia solar para desidratar alimentos. A iniciativa concentra o sabor e auxilia na conservação dos produtos, aumentando a vida útil. Durabilidade que cria a oportunidade para o produtor vender frutas e hortaliças para mercados mais distantes. Um dos objetivos do projeto é a sustentabilidade. Então, nós pensamos exatamente nessa fonte de energia que é disponível na região para poder beneficiar, diminuindo o desperdício e agregando renda para os agricultores. O principal benefício da desidratação é a durabilidade do produto. Nossos testes indicam que ele já durou, assim, o nosso coentro, um ano. Então, o que isso traz de benefício para o agricultor? Ele não precisa vender no momento que ele colhe. Ele pode beneficiar, vender amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um ano. Equipamentos como esses estão sendo instalados em comunidades rurais piauienses para que o produtor veja de perto as vantagens do projeto. Nós estamos colocando em campo para ver como é que isso se comporta. Mas nós já temos observado que ele tem grandes impactos sobre o desperdício de alimentos e agrega renda. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma batelada. O produto vendido fresco custava em torno de R$ 70,00. Depois que ele passou pelo nosso treinamento, a nossa forma de embalagem do produto e comercialização, eles faturaram R$ 540,00 com a mesma quantidade de produto. Mais de 100 alimentos já passaram pelo processo de desidratação. Novos temperos e sopas que, inclusive, já foram lançados no mercado piauiense. A novidade já chegou nas comunidades Ave Verde e Serra do Gavião, na zona rural de Teresina. Em breve, as comunidades Alegria, Giovanni Prado, Sonin, Vale da Esperança e Irmã Dulce vão receber o projeto que precisa de parcerias para crescer. Nós procuramos parceiros que estejam interessados a entrar nesse combate ao desperdício, principalmente. A gente vive num contexto, hoje, que a gente não pode desperdiçar. A gente vive com abundância e com a pobreza ao mesmo tempo, com a fome. Então, parceiros que estejam interessados em combater o desperdício na cidade e também montar um negócio lucrativo. E a seguir, Viver em Teresina disponibiliza mudas gratuitas para a população. A gente volta daqui a pouco. Na Zona Leste de Teresina, um viveiro com mais de 8 mil mudas está atraindo a atenção de famílias das zonas urbana e rural da capital. O melhor de tudo é que as mudas são repassadas de forma gratuita. Em um mesmo espaço, plantas ornamentais como o cróton, jasmin laranja e palmeira fênix. Plantas frutíferas como amoras, azeitona e tamarindo. E as nativas caneleiro, pau d'água e perrosa. Aliás, são 8 mil mudas de árvores de inúmeras espécies no viveiro de plantas leste da Prefeitura de Teresina. Uma variedade impressionante. Resultado de um trabalho que começa com a mistura da semente com esterco e areia vegetal. A gente recebe semente de doação ou parcerias que a gente tem com a CEASA, a Sembrai. Algumas a gente recolhe pela cidade e traz para o viveiro. Chegando aqui, os meninos da produção preparam um traço chamado, que é com areia vegetal, juntamente com esterco ou folhagem. E aí a gente prepara os saquinhos, coloca a semente nos saquinhos e espera o tempo de germinação. Uma muda como essa fica pronta em até 6 meses. Depende da espécie. Um verdadeiro paraíso para quem gosta de natureza. E o melhor de tudo, as mudas são repassadas de graça para a população. No período do inverno, a procura é bem maior. Para vocês terem uma ideia, cerca de 700 mudas foram doadas para famílias da zona urbana e rural de Teresina. Esse que é o período ideal para plantar, que é o inverno, a procura é bastante. Uma semana que a gente reabriu o viveiro, essa semana. Em uma semana a gente doou mais de 700 mudas. Com o cadastro, a população levando 5 mudas por pessoa, a gente conseguiu atingir a quantidade de 700 mudas em uma semana. Basta ter mais de 18 anos, apresentar documentação e fazer um cadastro. Você se dirige aqui ao viveiro. A gente fica localizado aqui na Avenida Ulisses Marques, número 37 mil, ao lado da Igreja Santo Antônio. Você traz o seu documento de identificação e um comprovante de residência. Aqui a gente faz um cadastro, nesse cadastro ele dá direito a levar 5 mudas. Por ano ou por mês, como é? Você faz o cadastro, leva 5 mudas e você pode retornar daqui a 6 meses com o mesmo cadastro e levar mais 6 mudas. Ou seja, você pode receber mudas duas vezes por ano. Cerca de 17 próximo mais trabalham no viveiro da Prefeitura de Teresina. Gente que gosta e sabe o que está fazendo. Até quando está seco não tem não, mas quando chove é enche de mata, tem que limpar. Você está vendo aí, aí o mata fica grande, aí tem que limpar. Aqui com enxada, com facão, tudo. Não adianta levar a muda se não fizer a limpeza? Não, não, não. Mas tem que limpar tudo bem. Isso é um cuidado, né? Claro, mas rapaz, tem que ser. Aí depois tirou a muda aqui é só levar para casa e plantar? Aí plantar, pronto. Aí deixa a bichinha crescer. E no verão tem que aguar, né? Tem água não vai? Não, vai não. E pronto, é bem simples, né? É simples, simples, simples. O viveiro de plantas da Saad Leste funciona apenas para atendimento presencial de segunda a sexta, de sete e meia às onze horas da manhã. E olha, o Batalhão de Policiamento Ambiental tem registrado um aumento de apreensões de animais silvestres nesse período do ano. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Filipe Leal. De acordo com os dados do Batalhão de Policiamento Ambiental, entre janeiro e a primeira semana do mês de março deste ano, foram registradas 48 denúncias de aves silvestres mantidas em cativeiro. No mesmo período do ano passado, foram doze denúncias registradas pelo batalhão. As viaturas são acionadas através da central telefônica 190 para o atendimento das ocorrências. A gente vem desenvolvendo esse trabalho mais efetivo e a pedido do nosso comandante, a gente ampliou a quantidade de viaturas e para poder fazer esse atendimento, tanto no perímetro urbano de Teresina como na Grande Teresina. Então, atualmente, a gente recebeu inúmeras denúncias, isso eu acho que é devido ao processo de educação ambiental que as pessoas estão passando, e que não aceitam mais que tenham aves, que tenham outros tipos de animais em cativeiro. Os animais resgatados durante as apreensões são levados para o centro de triagem da Polícia Ambiental, localizado no Parque Zoolotânico, para posteriormente serem soltos em local adequado. A gente traz eles para os setas, para que ele possa sofrer uma avaliação. Ele pode estar em um estado de mansidão, onde ele não tem condição de voltar a ser inserido à natureza. Então, ele passa por um período de readaptação. Nessas unidades, são diariamente recebidos animais silvestres oriundos de resgates pelos agentes públicos, entregas voluntárias pela população e oriundos de apreensões nas ações de fiscalização desenvolvidas pelos órgãos de controle ambiental, SEMAR, IBAMA e dentre outras instituições envolvidas. O setas, ele é uma estrutura que permite que os animais estejam lá por um determinado tempo e em situação de uma reabilitação clínica e, ao final de sua reabilitação, se declarados atos do ponto de vista clínico e do ponto de vista comportamental, são examinados pela equipe e atestados para a soltura. Essa soltura, ela é feita em ambientes cadastrados, em áreas cadastradas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para que esses animais possam retornar à vida livre. E no próximo bloco, você confere Paraciclista Piauiense Disputa Mundial no Rio de Janeiro. A gente volta daqui a pouco. Mulheres inspiram o mundo, inovadoras, agentes de mudança, desafiam limites, quebram barreiras e iluminam o caminho por onde passam. Tem na sua essência a solidariedade, o cuidado e o amor em cada gesto. No mês das mulheres, é tempo de celebrar todas as conquistas e agradecer por tudo o que fazem. Uma homenagem da TV Assembleia. Uma TV feita para você. Vamos falar agora de acesso à saúde, porque um dos hospitais públicos mais importantes da capital fica na zona norte de Teresina. O Hospital do Mocambinho, a unidade, oferece à população atendimento ambulatorial de 10 especialidades e tem capacidade de realizar até 8 mil atendimentos por mês. Há 40 anos, a unidade integrada de saúde do Mocambinho presta atendimento à população da zona norte de Teresina e de outras regiões da capital. O hospital atende casos de urgência e também serviços ambulatoriais, com consultas em áreas como neurologia, cardiologia, psiquiatria e nutrição, além de exames, por meio de agendamento prévio. O nome se dá à unidade integrada devido ao fato da junção de serviços empregados a ele. Então, a unidade integrada do Mocambinho, também conhecida como Hospital do Mocambinho, ela passou, na sua série histórica, de agregar serviços. As serviços que anteriormente eram somente ambulatorial, passaram a ter também serviços de internação e serviços de urgência. Então, a gente considera ela a unidade integrada da junção de todos esses serviços à população de Teresina e Grande Teresina. O diretor da unidade explica que um dos grandes diferenciais do hospital é o serviço de desintoxicação para pessoas com dependência em álcool e drogas. O Hospital do Mocambinho, ele possui aqui um total de 30 leitos. Desses leitos, 10 são destinados a tratamento de clínica médica e outros 20 tratamentos de álcool e droga para as pessoas que necessitam de fazer uma desintoxicação devido à dependência química. O nosso serviço, ele tem como objetivo garantir ao usuário que esteja nessas condições de dependência química. É uma internação, vale considerar, uma internação voluntária, ou seja, o próprio usuário do Serviço Único de Saúde procura o nosso urgência e emergência e será avaliado pelo médico classificado e, assim identificado, ele é internado. Vale considerar que desses 20 leitos que nós possuímos para o álcool e droga, nós também temos leitos que estão diretamente regulados pelo sistema HIDRA, que é um sistema estadual de regulação. O Hospital do Mocambinho é gerido pela CESAP em parceria com uma organização de saúde, a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. Essa é uma parceria de grandes resultados. O Estado, juntamente com a Secretaria de Saúde, no ano de 2023, abriu um chamamento público aonde nós concorremos e foi pleiteado para que a SBCD, a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, realizasse a administração. Os serviços de urgência, ele vai considerar aquela fase aguda que o paciente precisa de um atendimento e pode comunar dentro da necessidade de uma internação, que será avaliado pelo médico do nosso urgência. Os serviços ambulatoriais, eles são totalmente regulados. Nós fazemos a gestão da entrega dessas vagas para o Estado, juntamente com a parceria do gestor saúde, aonde o cliente, através das unidades básicas de saúde e outros serviços, terão acesso às vagas disponíveis. Assim, nós receberemos todos eles aqui na nossa unidade para iniciar o serviço, seja ele na parte de ambulatorial de consultas ou seja ele também de exames, que nós realizamos também aqui na nossa unidade. E vamos falar agora de esporte, porque o paraciclista piauiense Eduardo Hipólito embarcou na madrugada desta terça-feira para a cidade do Rio de Janeiro, onde ele irá participar do Mundial de Paraciclismo. Nossa equipe conversou com ele antes dele seguir viagem para o seu desafio. Piauiense que vai representar o nosso Estado no Campeonato Mundial de Paraciclismo, que vai ser realizado no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 25 deste mês de março. Está aqui, vamos puxar aqui para o nosso paratleta Eduardo Hipólito, que já está se preparando para essa competição que vai ser aqui em casa, no Rio de Janeiro. E aí, como é que está essa expectativa, a preparação para essa competição no Rio? As expectativas são as melhores possíveis, a gente vem alguns meses já se preparando. Em janeiro rolou o Campeonato Brasileiro de Pista, no qual eu me consagrei bicampeão da categoria C3. Então, a gente vai em busca de ter a melhor colocação possível e, quem sabe, até ser campeão mundial na categoria. Eduardo, como é que foi essa preparação para essa competição, que a gente sabe que ela é importante demais, né? Porque ela é um degrau ali que pode te levar para as Paralimpíadas de Paris. Então, como é que está essa expectativa, como é que foi essa preparação para esse torneio no Rio? A preparação é... eu fiz uma preparação muito dinâmica lá na minha cidade, em Picos, né? Treinei cerca de 16 horas por semana, desde janeiro até agora. E sigo bem motivado a conquistar, a tentar conquistar uma boa colocação no Campeonato Mundial, né? É uma oportunidade para mim. No mês de maio, eu irei participar, pela primeira vez, de uma prova internacional, né? Fora do Brasil. Vai acontecer em Maniago, na Itália, e em Austin, na Bélgica. E essa prova são duas etapas da Copa do Mundo, né? De paraciclismo de estrada. E são provas bastante importantes para o ranking mundial, né? De paraciclismo. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa tão sonhada vaga paralímpica, para as Paralimpíadas de Paris 2024. Pronto, o Eduardo procurando aí conquistar pontos para esse ranking, que pode dar vaga para ele, para esse Mundial. Mas, para esse Mundial não, para essas Paralimpíadas, né? Que seria a sua primeira participação. O que dá para imaginar o Eduardo conseguindo essa vaga aí, representando o Brasil, né? Nessa competição que é tão importante, tão desejada por tantos para-atletas aqui do nosso país. O que já dá para imaginar, Eduardo? Na realidade, a gente iniciou o ciclo olímpico, né? Há cerca de quatro anos. A gente vem batalhando, né? Junto com o governo do estado, para conseguir captar recursos, para viabilizar todas as provas, né? A minha ida, todas as provas da Copa Brasil, o Campeonato Brasileiro. E, graças a Deus, a gente conseguiu vencer todas as provas dentro do Brasil, né? E, assim, é um sonho. É um sonho paralímpico, né? Representar o estado do Piauí. E eu me sinto muito honrado em investir a camisa do estado e representar o Brasil nas Paralimpíadas, se Deus quiser. Pronto. Um sonho paralímpico. Um sonho paralímpico que vai dar... Já deu certo, né? O Eduardo é um dos nossos principais para-atletas aqui do Piauí, representando muito bem o nosso ciclismo. E a gente, é claro, vai torcer por ele para poder se dar benzão nesse torneio no Rio de Janeiro e aí conseguir somar pontos nesse ranking e, quem sabe, conquistar a tão sonhada vaga nas Paralimpíadas de Paris deste ano de 2024. A gente fica na torcida. Boa sorte, meu amigo, para você. Obrigado. Para cima, Canela. E para rever nossas reportagens, você pode acessar o TV Aleph Play pelo site al.pip www.leg.br.tv Ou ainda pelo nosso canal no YouTube, o Legislativo Pi. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais no Instagram, pelo TV Assembleia Pi e o Facebook, TV Aleph.Oficial. E mandar sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp, 8631-333022. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui, desejando a você um excelente terça-feira. Um bom dia a todos e até mais. Tchau.